Mais uma vez a HS Tressold realiza o sonho de seus clientes. Todos que escolheram o Residencial Isabela estão satisfeitos. E agora vão receber suas chaves. Desde o início nós adoramos o atendimento da HS Tressold. Eles cumpriram o combinado. Agora estamos felizes com o nosso apartamento no Residencial Isabela. Construtora HS Tressold. Solidez feita de emoções.